Uma, duas, três viaturas com porta-malas lotados de presos se envolveram em uma briga em um posto de gasolina no setor aeroporto em Goiânia. Um deles, o Everson Jesus Paiva, de 25 anos, estava com essa pistola calibre .380 com as 12 munições intactas que ele nem chegou a usar na confusão, porque a Guarda Civil Metropolitana passava bem na hora e impediu. Segundo a GCM, essa foi uma disputa por ponto de tráfico de drogas e acerto de contas. O Everson confessou à polícia que dias atrás sofreu uma tentativa de homicídio. E agora ele teria ido atrás desse suposto concorrente e agressor para atirar a história limpo. E para isso levou na cintura uma pistola calibre .380, que ele também afirmou ter pago R$ 3.000 recentemente. Ele nega que tenha sido algo planejado, mas o fato é que os dois se encontraram no posto de combustíveis. E por muito pouco, esse encontro não terminou em morte. Antes da chegada dos guardas, o Everson ainda agrediu o inimigo com uma coronhada na boca. Chegou esses quatro caras aí e tentou meter as pistolas na nossa cara. Acharam só uma com eles e deu um jeito de dispensar a outra. Eles estavam com duas pistolas. Eu não agredi ninguém não, ô senhor. Você deu uma coronhada na boca dele? Eu não. Foi o começo de uma briga. Foi quando as viaturas passaram na hora e depararam com a situação. E o que realmente aconteceu? A gente viu que tem uma pistola ali, mas não teve disparo. Não teve o disparo, mas teve uma coronhada na boca da vítima, né? O Everson tem passagens por roubo, furto e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Já foi preso 17 vezes. Ele nega. Não. Eu só tenho dois postos. Não é os 17 não? Tem um posto e um posto. O sistema da polícia tem 17 passagens só por esse crime? Então o sistema da polícia é fácil. Dinheiro e droga foram apreendidos com eles.